Seja bem-vindo hoje, terça-feira, dia 12 de novembro de 2019. Tem uma notícia aqui muito bacana, tem um projeto do governo que diminui a idade para receber o benefício de prestação continuada e também a renda, em relação à renda, vai saltar para R$ 748. Não é que você vai receber esse valor, não, não vai ser diminuído o valor. Essa é a renda por pessoa da casa que pode ter acesso, ou seja, foi aumentada a renda para você ter acesso, ou melhor, vai ser aumentada. É um projeto que aumenta a renda das pessoas da casa para você ter acesso. E tem mais novidades, me acompanha nesse vídeo. Eu sou o Zia Júnior, esse aqui é o canal Drone Diário, um canal de informações. Hoje é dia 12 de novembro de 2019, terça-feira. Muita coisa por aqui, já se inscreve para eu poder continuar com o canal. Compartilhe nas redes sociais para ajudar outras pessoas. Se você quiser receber os nossos vídeos com informações diariamente, basta clicar no sininho das notificações. A comissão diminui a idade para receber um salário mínimo dos benefícios da assistência social. Aqui eu digo do LOAS, lei orgânica de assistência social. Aqui eu digo do benefício de prestação continuada. Aquele que não tem 13º, exclusivo para pessoas de baixa renda. O benefício para quem não pagou o INSS. Para ter acesso, pode saltar para R$ 748,00 por pessoa. Vamos tentar entender isso. Uma comissão do governo nacional aprovou uma proposta que aumenta de um quarto de salário mínimo para 3 quartos de salário mínimo a renda familiar per capita utilizada como parâmetro para a concessão do benefício de prestação continuada, o BPC. Ou seja, a proposta é que seja mudada de um quarto atual para 3 quartos. O que significa isso? Para você entender, você que está aqui no vídeo. Nós vamos explicar melhor. Atualmente, o benefício de prestação continuada, aquele que não tem 13º, para quem não tem condições de pagar o INSS, é exigido uma renda familiar mensal que seja de até R$ 249,50 por pessoa da casa. Ou seja, um quarto de salário mínimo por membro, por pessoa que mora na residência. Mas com essa nova proposta aprovada, isso vai mudar. Mais pessoas serão beneficiadas, terão acesso ao benefício. Com o novo projeto, a renda familiar por pessoa da casa, ou seja, a renda per capita, para entrar no programa do benefício de prestação continuada, aumenta de um quarto para 3 quartos do salário mínimo. Ou seja, em valores atuais em 2019, esse parâmetro saltará de R$ 249,50 por pessoa da casa para R$ 748,50. Isso é muito bom para as pessoas que ainda estão tentando entrar no programa para receber um salário mínimo por mês, lembrando que não tem direito ao 13º. Vai haver também uma mudança quanto à idade. O texto também altera o estatuto do idoso para reduzir a idade mínima, para ter direito ao benefício, BPC, LOAS, o amparo social, que passará de 65 anos de idade para 60 anos. Ou seja, idosos a partir de 60 anos de idade, que tenham a renda até R$ 748,50 por pessoa na família, terão direito à renda mensal de um salário mínimo, hoje R$ 998. Além dos idosos, essa assistência no valor de um salário mínimo, também é concedida a pessoas com deficiência de qualquer idade. Fora do cálculo, para você que me acompanhou no vídeo até agora, existe mais uma novidade que eu até comentei outro dia de um outro projeto. De acordo com o texto, a renda mensal do benefício já concedida a algum dos membros da família, ou seja, se alguma pessoa dentro da casa recebe um salário mínimo de benefício assistencial, até o teto do salário mínimo, ou seja, tem que ser um salário mínimo, não entrará no cálculo da concessão do benefício de prestação continuada. Se a pessoa recebe um benefício assistencial, esse que não tem 13º, não conta como renda. Assim, em uma família que uma pessoa com deficiência já recebe o benefício, o amparo social, o BPC, LOAS, o que não tem 13º, um idoso também poderá receber o benefício, pois o valor per capita fica abaixo do salário mínimo, por exemplo. Por quê? Porque não se conta essa renda, essa renda não é calculada. A lei orgânica de assistência social, LOAS, atualmente exclui os rendimentos decorrentes de estágio supervisionado, de aprendizagem da conta por cálculo da renda familiar. E se essa proposta for aprovada, vai passar a excluir também as pessoas dentro da casa que já recebem o benefício de prestação continuada, aquele que não tem 13º. Sobre a família, a definição de família para a concessão desse amparo social, desse benefício que não tem 13º, também foi alterada na proposta para acabar com os indivíduos que contribuam para o rendimento da casa. A relação dos beneficiários e do benefício recebida será de acesso público. Ou seja, você vai ter que informar quantas pessoas tem dentro da sua casa e quem recebe salário ou benefício. A justificativa para essas mudanças, o relator do projeto recomendou a aprovação. Talvez hoje o grande consenso que se tem, todo mundo concorda que se tem acerca dos diversos aspectos para envolver a política desse benefício assistencial que é o BPC, o benefício de prestação continuada, é o critério da renda para a concessão. Ou seja, eles afirmam que deve ser modificado esse critério, considerado muito baixo o valor que ninguém tem condições de sobreviver com um quarto de salário mínimo R$ 249,50. Em 2013, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o parâmetro até hoje em vigor em que diz que a renda por pessoa tem que ser de um quarto de salário mínimo. É impossível viver com esse valor. Não dá para comprar nada, não dá para comprar remédio nem alimento. O andamento desse projeto, para você que já deixou o like aí no vídeo e que se interessou no assunto, o projeto tramita em caráter conclusivo e ainda está sendo analisado pela Comissão de Finanças e Tributação e Constituição de Segurança e Cidadania. Então, portanto, ainda é um projeto, mas já está tendo a sua análise e assim que for concluído, eu vou trazer para vocês aqui em primeira mão se houve a modificação. Gente, eu sei que vocês vão deixar vários comentários porque vocês não assistem os vídeos. Eu sei que muitas pessoas vão apenas pelo título e perguntam sendo que as respostas estão dentro do vídeo. Ainda não está valendo. Ainda tem que ser aprovado. Para ser aprovado, depois vai ter que ser publicado no diário oficial. A hora que tiver a validade, eu vou trazer aqui para vocês em primeira mão. Mas já é uma ótima notícia. Muitas pessoas vão ter acesso ao benefício de prestação continuada. Idosos terão a partir de 60 anos. A renda por pessoa da família vai aumentar. Hoje é muito baixa para ter acesso. Vai aumentar a renda. Ou seja, centenas de milhares de pessoas terão acesso a esse benefício. Quem já recebe o benefício sem décimo terceiro não vai contar como renda. Muito bacana isso. Eu só vou deixar uma observação para você aí que procura os serviços de advocacia que teve o pedido de benefício assistencial negado. Como eu trabalho contra o INSS desde 2005 prestando serviços para advogados. Já na justiça, também tem um jeito de não entrar para o cálculo o benefício recebido na casa. Benefícios que são recebidos por problema de saúde mesmo que tenham décimo terceiro salário auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez também não entram nesse cálculo. Eles entram no cálculo para o INSS administrativo. Aí você tem o benefício negado. Procurando um advogado para ingressar na justiça nós conseguimos fazer com que o juiz compreenda que o salário pago à pessoa doente com o décimo terceiro ou auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez ele é exclusivo da pessoa. Ele é pessoal. Vamos colocar assim para ficar mais fácil. Ele não pode entrar no cálculo da renda. Ou seja, ele não existe para o cálculo do benefício de prestação continuada. Então, portanto, apesar de você perder ter o benefício negado pelo INSS na justiça nós conseguimos fazer que mesmo que na casa tenha alguém que receba a aposentadoria por invalidez ou seja, por problema de saúde ou auxílio-doença você tenha acesso ao seu benefício de prestação continuada se for negado pelo INSS nós conseguimos através da justiça. Teve o seu benefício negado no INSS? A dica é essa. Procure um advogado para você conseguir o seu benefício na justiça uma vez que não entra na conta os benefícios de pessoas que são pagos por problema de saúde. Essa é uma dica muito importante. Eu já não digo o mesmo para a aposentadoria por idade porque aí sim esse número entra para a conta. Então, esse número é somado na renda familiar. Mas mesmo assim nós já ganhamos processos na justiça em que um casal um recebe o benefício de aposentadoria por idade com décimo terceiro então, portanto, o outro não tem acesso ao benefício de, no caso aí de amparo social ao idoso no INSS mas na justiça nós conseguimos ganhar e se for aprovada essa lei essas pessoas que recebem hoje aposentadoria por idade o esposo ou a esposa não consegue o benefício assistencial ao idoso porque não tiveram condições de pagar o INSS elas vão passar a ter acesso a essa renda ao que tudo indica se for aprovado essas pessoas poderão ter o benefício de prestação continuada em casa porque vai aumentar o valor da renda por pessoa dentro da casa então, esperamos que seja aprovado isso é bem-vindo mas ainda não está valendo para você que ficou até o final do vídeo é uma ótima notícia sim mas ainda está em análise em tramitação está andando para que seja estudado esperamos de coração que seja aprovado uma boa notícia para vocês então, portanto um forte abraço espero que você tenha entendido a notícia deixe as suas dúvidas aqui nos comentários para que possamos trazer novos vídeos vou ficando por aqui hoje é terça-feira dia 12 de novembro de 2019 eu quero pedir desculpas para as pessoas que dizem que eu estou trazendo muitas informações às vezes elas não conseguem assimilar essas informações mas é necessário que você se mantenha informado lembrando que hoje também passam a valer as novas regras da Previdência Social trazidas pela Reforma da Previdência só que existem algumas modificações da PEC paralela a partir do dia 19 pode ser que venham pequenas modificações para melhorias na aposentadoria por idade e também daquelas pessoas que trabalham em algo que traga risco à sua saúde a aposentadoria especial parece que vão haver melhorias que podem ser aprovadas no dia 19 de novembro de 2019 e eu também trago em primeira mão para vocês assim que for aprovado se você tem um processo antigo ganhou agora então você já vai receber pelo novo cálculo o direito adquirido é apenas para ter acesso aos benefícios para quem vai receber o novo cálculo de benefícios vai ser aplicado quer saber qual é esse novo cálculo vamos trazer vídeos aqui para vocês também tirando essas dúvidas é impossível o vídeo fica muito comprido as pessoas não gostam não assistem então por isso que tem vídeos descomplicados se você não entendeu alguma coisa já deixa um comentário um forte abraço a todos vou ficando por aqui não esqueça de compartilhar nas redes sociais essas novidades que vem por aí propostas pelo governo 2019 e é claro já deixa o like e se inscreve aqui no canal para receber os nossos vídeos ative o sininho das notificações um forte abraço a todos uma ótima terça-feira abençoada muito obrigado até o próximo vídeo e até o próximo vídeo